Valeu, rapaziada, que tá chegando agora, pra quem não sabe, meu nome é Xandão, sou fruto de uma vontade divina e último herói da Terra. ...reais. Mostra o planeta salame que enganou os gados. O planeta salame que enganou os gados? Rodrigo Marques Super Chatei, dois reais. Sou o mais gordo da academia, como perder vergonha. Cês já viram já, né, rapaziada? Teve um... Esse cara aqui é a cara do lazarento, ó. Esse cara aqui, ele é um físico. Ele tem Twitter, né? A galera que não sabe o que aconteceu foi o seguinte. Ele queria provar que o povo é totalmente gado de agência espacial, né? Da pseudociência moderna. Qualquer coisa que alguém com um gabarito posta e diga que é um planeta, as pessoas vão lá e acreditam. Então o que ele fez? Ele tirou uma foto gigantemente aumentada de um churiço. Isso aqui, ó. E postou nas redes sociais dele, né? Ele que é um cara gabaritado falando que era um planeta novo descoberto. E vibrou, né? Escreveu lá como se fosse realmente o planeta. Descobrimos tal planeta e todo mundo... Todo mundo vibrando. Tipo o Serjão narrando o lançamento de foguete. Tá ciência, olha que planeta formidável. Tudo lá, né? Os Globo e Globo empolgados. Aí deu uma semana e ele falou que era um churiço. Ai, caralho. Deu uma semana e ele voltou e falou... A foto que se lazarende não postou. Ele postou... Físico francês compartilha a foto de churiço espanhol como se fosse a estrela próxima a Centauri. Todo mundo acreditou nessa porra. Ai, caralho. Aqui, esse aqui é o churiço modificado, ó. Olha, tirou a foto de um churiço, ó. Botou um efeito de edição. Ah, a estrela nova do planeta. Olha lá. É igualzinho a NASA faz, né? Eles vão lá, tipo o planeta de algodão doce, né? Ele foi lá e ele fez só de sacanagem. Pra mostrar que o povo era totalmente gado. E, obviamente, que ele teve êxito ao mostrar a sua tese, né? Que a gente sabe que o pessoal é gado mesmo. Já foi, já foi, é assaltado? Guarda o pitão! E que vai ser louco? Descão, tão, tão, super chantão! Já foi, já foi, é assaltado?